Bem-vindos a esta edição especial e interativa de Global Conversation. Temos connosco o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, que acaba de fazer um discurso sobre o Estado da União. Vamos partir daí, mas vamos também falar das questões que mais interessam aos nossos telespectadores. Temos recebido inúmeras perguntas para o Presidente Barroso através das redes sociais. Mark Davies, editor online da Euronews, está atento a essas perguntas. Mark, podes revelar-nos um pouco delas? Estou a monitorizar as redes sociais e a registrar alguns dos comentários e as questões que nos estão a ser colocadas pelas pessoas online. Depois vamos colocar essas perguntas diretamente ao Presidente Barroso. Quando esta entrevista acabar na televisão, vai continuar online. no Google Plus, através do nosso site. Vamos ter também aqui um painel que vai poder colocar questões ao Presidente Barroso, mas qualquer pessoa pode colocar questões online através do hashtag. Vamos diretos à Síria. Concorda com a cautela e ceticismo perante a proposta russa sobre as armas químicas? Acreditamos que devemos tentar, mas há boas razões para sermos céticos. Como sabe, até recentemente, o regime sírio estava a negar que não tinha feito este ataque, nem tinha armas químicas, e agora já admite ceder o controle das armas químicas. Devemos ser céticos, mas devemos também ponderar essa hipótese. Sempre defendemos que... Apoia uma decisão militar? Não posso colocar hipotéticos cenários a hipotéticas questões. Acreditamos que deve haver uma resposta forte da comunidade internacional, por causa da violação do direito internacional. Essa reação deve ser através das Nações Unidas. E é por isso que estamos agora a tentar nas Nações Unidas esse esforço. E também é, portanto, a questão humanitária. E como o Presidente da Comissão, a União é o grande suporte de ajuda ao povo sírio. Recebemos uma pergunta nas nossas redes sociais da Danamarca e diz que no ano passado disse que a União Europeia tinha responsabilidade na criação de uma nova e democrática síria. O que é que se vai fazer? Se Bachar Al-Assad permanecer no poder, onde é que fica esta nova democracia? Vão trabalhar com ele? A situação na Síria é muito complicada. Eu acredito que é uma guerra civil neste momento. Começou com uma agressão do regime de Bachar Al-Assad ao próprio povo. Neste momento é difícil ter uma imagem clara, concreta da situação. Estaria preparado para trabalhar com ele? Estamos preparados para trabalhar com o povo sírio e facilitar o mínimo de consenso naquele país. Já estive com refugiados. Estive no campo Azatari, no norte. Vi centenas de jovens raparigas a viveram em tendas. Alguns deles vinham de aldeias que foram destruídas pelo regime de Assad. Se não fosse a União Europeia, eles não podiam estar ali a estudar. É uma crise humanitária de grandes proporções e é por isso que temos que explorar o passo político. Temos que mudar para outros assuntos agora, assuntos europeus. Um dos maiores desafios que encaramos neste momento é o desemprego. Recebemos uma questão do James no Reino Unido. Os esforços para reduzir a taxa de desemprego, até a ver, estão a falhar. Que outras medidas estão planhadas para os próximos 12 meses para baixar o desemprego na Grécia, em Espanha e noutros países em pior situação? Obrigado. Houve um declínio pequeno, mas não o suficiente para reduzir efetivamente esta taxa que se mantém nos 12,1%. O que é que vão fazer? O que está mal é a situação atual de alguns Estados-membros. Tal como eu disse ontem, é uma situação socialmente inaceitável, insustentável, uma situação económica sustentável. Estamos a tomar as medidas ao nível da União Europeia, mas isto tem a ver com a competência nacional de cada Estado-membro. Mas por causa da crise, estamos a disponibilizar as ferramentas para combater o desemprego. Por isso, propusemos algumas medidas. 8 mil milhões de euros para usar, para tentar implementar nos próximos anos, do próximo orçamento. E estamos também a trabalhar em termos de habilitações, de forma a que as habilitações correspondam às pessoas no mercado. E estamos a trabalhar também para desenvolver trabalhos na plataforma digital. Mas sejamos realistas sobre isto. Isto também depende das reformas que os governos estão ou não a fazer em cada um dos países, de forma a criarem um ambiente mais favorável à criação de novos empregos. Mas sendo realistas, alguns dos seus críticos dizem que está a ser irrealista com estes 8 mil milhões, que isso não vai marcar a diferença, que é apenas uma gota no oceano. Já que temos 5,5 milhões de jovens desempregados, os 8 mil milhões não são nada. Em primeiro lugar, há mais recursos e os Estados-membros estão dispostos a aplicá-los. Eu lutei por mais. A União Europeia queria mais. O Parlamento Europeu também. Diria que os 8 mil milhões são suficientes. Vamos começar com estas 8 mil milhões. Vamos começar com isto. Por vezes, chateiam-me que as pessoas, em vez de começarem as coisas, começam a especular sobre elas. Este é dinheiro que vai ser aplicado a partir de janeiro. Ainda não se começou a gastar. É preciso começar a aplicar as novas regras para podermos ter o programa no terreno a partir de janeiro. Já criei equipas para alguns países com as maiores taxas de desemprego e disponibilizamos dinheiro para esta ação rápida. Isto está em curso. mas o desafio é enorme. Então, sente-se frustrado com os governos nacionais e a sua responsabilidade. Estou a ouvir o Mark e temos mais uma pergunta da internet. Tem havido muitos twitters no Google Plus e também no Facebook acerca da economia e, nomeadamente, acerca de jovens e de desemprego. A pergunta é que a crise económica tem sido severa. O que diz aos jovens que acredito na União Europeia? Tenho uma mensagem de confiança. Os números que possuímos, também na OCDE, mostram que estamos a começar a recuperar. Não estamos fora da crise como poderíamos estar. Como poderíamos estar com estes números altos. mas os números do segundo trimestre e aqueles que estamos a receber com a confiança de consumo das bolsas, dos bancos e também os indicadores avançados indicam que há boas notícias a caminho. Ainda é uma frágil recuperação, mas também no desemprego há uma estabilidade e algum... Sim, mas isso não é suficiente. Estamos a pressionar os governos para fazer as reformas necessárias, porque alguns deles têm tido sucesso nesta luta contra o desemprego. Mas, deixe-me dar um exemplo concreto. Ao mesmo tempo que temos muitos jovens desempregados, temos muitas empresas a pedir pessoas com habilitações altas, pessoas para trabalhar na saúde, há também este paradoxo. Criámos um site que é o Eurest que disponibiliza informação sobre empregos disponíveis no mercado europeu. falou no crescimento, mas o crescimento ainda é pequeno, 0,3%. E muitos economistas dizem que isso não é suficiente para conseguir fugir a esta crise. 0,3% no trimestre. Mas eles dizem que as projeções futuras também são pequenas. No meu país, Portugal, teve um crescimento de 1,1% no segundo trimestre. Depois de muitos... depois de muitos trimestres no vermelho. A Grécia está no caminho certo, acredito. Eles esperam conseguir agora um aumento, um crescimento. tenho falado com algumas pessoas na Grécia e vejo alguma determinação que a Grécia vai chegar a números positivos. Mas temos que nos recordar porque é que estamos nesta situação. Chegou pela crise financeira que não começou na Europa e depois houve os gastos excessivos dos Estados-membros, incluindo a Grécia e também faltou um trabalho responsável. Não vamos prometer o que não podemos entregar. Mas temos que trabalhar para impedir a divisão da Europa. Sim, mas pode ter havido de facto erros na Grécia. Que erros é que você admite? Penso que temos estado apenas a suportar a Grécia. Mas admite que houve erros? não cometemos erros. Nós temos procurado a consolidação mas partimos do princípio que esta não era a única reforma. Havia outras reformas necessárias. Isto é uma caricatura para representar a política europeia na zona euro como uma consolidação fiscal. Temos muitos países com esta dívida fiscal e temos que fazer um trabalho para colocar as contas na ordem. E tem que haver um investimento e mais reformas estruturais. A Grécia fez muito com muito sacrifício das pessoas em termos fiscais mas as reformas levaram algum tempo a ser implementadas. Agora penso que estão mais determinados com o que é necessário para a recuperação. Outros países Portugal por exemplo a Irlanda que já pode ir aos mercados com sucesso a Espanha que tem um programa apenas para os bancos o que eles estão a fazer em termos de reformas e de corrigir o equilíbrio externo. Vamos mudar para uma outra questão de uma celebridade o diretor do filme O Artista que venceu cinco Oscars em Hollywood Sabe tão bem quanto eu que o sistema de financiamento do cinema francês é muito bom permite ter uma economia saudável é um sistema mesmo muito bom. Por que é que o senhor insiste numa política destrutiva ao invés de promover a exportação deste produto para outros países da Europa? Seria uma outra maneira de criar emprego ou promover uma boa história social e por que não também alguma alegria? A exceção cultural incluída no acordo comercial euro-americanos está a fazer crescer um sentimento de desconfiança entre os cidadãos e os governos. mesmo entre os intelectuais e pessoas influentes como este realizador as pessoas já não confiam na União Europeia? Uma resposta em inglês. Deve-se responder em francês ou em inglês? Poderia responder em francês porque a pergunta foi em francês mas deixe-me dar os parabéns a este realizador porque viu o filme e foi um filme de sucesso. Este filme teve apoio da União Europeia temos o programa de mídia e é o maior programa de apoio a uma diversidade cultural que existe na Europa. Pelo menos ele não pensa isso. ele estava a referir-se a outros assuntos que penso que estava mal informado ou alguma má interpretação. Não completamente inocente. Está a dizer que foi mal interpretado? Penso que eu fui mal interpretado. Estamos a falar da reação. A minha declaração foi que algumas partes foram alteradas. Eu nunca disse que era reacionário que era uma reação ao sistema francês. Eu apoio a diversidade cultural. O que eu disse é que alguns argumentos contra a globalização são reacionários porque não têm consideração a evolução do mundo e as oportunidades que a globalização oferece. Mas há um ponto que quero deixar claro. Ninguém defende mais a diversidade cultural do que a Comissão Europeia. Nunca propusemos para eliminar a diversidade cultural. Vamos mudar para o próximo assunto. Então, e esta desconfiança? Uma sondagem em seis maiores países mostrou que na Europa o erótico o ceticismo cresceu. O que é que acha? Eu vi o Eurobarómetro de todos os países. Sim, mas estou a falar dos seis maiores países. E a realidade é que há mais desconfiança. Mas estou-lhe a falar das instituições europeias. Quero deixar claro que em termos de... Os cidadãos estão frustrados. Eles olham para os líderes e não só para os europeus mas para os líderes nacionais e para os líderes financeiros e eles estão zangados e com direito. Mas isso não quer dizer que a União Europeia deve ser responsabilizada. Se quer dizer que há uma crise real sem precedentes que cria problemas que estamos a tentar lidar com eles e temos que tentar explicar o que estamos a fazer e o que podemos e não podemos fazer. E esta é a resposta sincera. É claro que estou a par desta insatisfação dos cidadãos em relação à União Europeia. Mas assumo responsabilidade? Todos nós temos responsabilidade, claro. e eu estou pronto a assumir essas responsabilidades. O Mark tem mais uma pergunta? É outro dos temas que é recorrente e tem sido nas últimas semanas. É o euroceticismo. Pergunta, Sofia, como é que a União Europeia vê estes partidos eurocéticos a crescer nos Estados-membros? Podem ser eles uma ameaça à União Europeia? Penso que depende dos outros partidos e daqueles que são a favor da Europa. Eu pergunto a estes que são a favor da Europa para que se levantem, para que defendam aquilo que a Europa representa e aquilo que a Europa pode ajudar os cidadãos com os seus problemas. Mas acredito, para ser mais concreto, que as próximas eleições europeias, as forças políticas do centro-esquerda, do centro-direita, que são para a Europa, vão ser a maioria. Não acredita que há mais jogos eurocéticos? Eles podem estar a ganhar alguns no espaço, sim, mas penso que a grande maioria das forças europeias são para a Europa. Temos muito pouco tempo. Ia fazer-lhe uma pergunta, mas vou fazer-lhe. Está disponível para se candidatar a um terceiro mandato à Comissão Europeia? Está, se tiver essa oportunidade. Ainda não pensei em relação a mim próprio nesta matéria. Temos mais um ano de mandato e um ano é uma eternidade. Penso que dois mandatos de oito anos já é muito e até os críticos reconhecem que foi demasiado tempo para todos nós. Mas não quero falar de mim, penso que o tempo agora é para arregaçar as mangas e não baterar a toalha ao chão. Temos que pensar no que temos que fazer para a Europa e não falar de qual vai ser o meu papel. a última questão. Quais são as conquistas pelas quais quer ser lembrado? Questões concretas da União Europeia, do seu tempo na Comissão? da política climática para proteger o nosso planeta, pela qual estou muito feliz porque há muitas pessoas a negar que o clima mudou, diminuir o preço do roaming e, especialmente, durante a crise, evitar que países como a Grécia, a Irlanda, Portugal tornarem-se insolventos, porque, nesse caso, teriam que sair do euro e, nesse caso, estaremos numa situação muito dramática. Fechamos este capítulo televisivo da nossa entrevista global. Continuamos na internet, no Google+, no nosso site. Mark Davis está lá com o seu painel de europeus que vão desafiá-lo. Encontre-se connosco na internet. Obrigada. Obrigada.